Para começar, então, gostaria de chamar aqui no palco o Carlos Ruiz, o Johan Bertazzini, da HVG, que são os nossos parceiros, para fazer a primeira palestra do dia de hoje. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Ainda bom que a Grária falou que ia ser uma reunião pequenininha lá em Entre Rios. Imagina se teria sido uma reunião grande. Bom, um grande prazer ver muitas caras que me conhecem já, de 35 quilogramos atrás, e muitas caras novas. Entendo que temos mais de 400 cervejeiros aqui hoje. HVG, para aqueles que ainda não nos conhecem, somos a cooperativa de produtores de lúpulos da Alemanha. São mais de 1.100 famílias que produzem ao redor de 21 mil hectares de lúpulos. Para vocês terem uma ideia, a Grária deve estar producendo agora mais de 120 mil hectares de cereais. Então, nós, como lúpulos, mundialmente, com 65 mil hectares, ainda fazemos apenas a metade da área de cultivo que a Grária tem aqui. Para só ter uma ideia das relações. Temos uma parceria que já vai há mais de duas décadas. E temos visto nascer o mercado de cervejas Kraft. Sem dúvida, muitas das cervejarias que estão aqui hoje também, estão aqui hoje, para os esforços da Grária de contribuir a que as pequenas e medianas empresas surjam e a que a cultura cervejeira que eles traem também na sangue europeia que eles têm, seja esparcida com todas as coisas lindas que a cerveja traz, através dos 8 milhões de quilômetros quadrados que o Brasil tem. Hoje, estou aqui em companhia de meu novo colega, Johan Bertazzoni. Eu sou uma HBG responsável pelas vendas internacionais. O Johan se uniu à empresa três anos atrás e ele vai estar tomando conta de todas as questões do mercado Kraft. Perguntas que você tiveram sobre o mercado Kraft, cerveza Kraft, estilos Kraft, é com ele. Eu faço como que eu sei, mas ele é o que sabe. A palestra de hoje vai ser do jeito seguinte, como estamos enfrentando muitos retos mundialmente, e um daqueles também é o câmbio climático, se você acreditar que vem das manchas solares ou que vem feito das pessoas, ou que é uma questão intergaláctica, sem problema. Os termômetros falam que a questão está ficando mais seca e mais quente e temos que tomar providências. Vamos falar hoje das providências que estamos tomando nos cultivos de lúpulo. E depois, no final, se tivermos tempo, vou falar rápido... Alô, alô, alô. Vou falar rápido, porque fui perguntado um pouco sobre aquela parte de sustentabilidade e carbon footprint no lúpulo. Então, sem mais preâmbulo, qualquer dúvida que vocês tiveram, nós vamos estar fora logo para vocês nos contactarem. Vamos manter que ter paciência com a gente, porque as palestras vão ser em portuñol, vamos tentar não falar muito palavrão, porque o nosso portuñol é português aí da rua. Então, pedimos paciência com isso. Então, deixo aqui com o Johan. Obrigado, Carlos. Bom dia, pessoas. Ok. Agora vamos começar aqui com as palestras técnicas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também aos nossos amigos da Agrária pelo convite, pela oportunidade de fazer aqui hoje uma palestra no portuñol, mas eu acho que vai dar para entender. Também a todos vocês, pelo seu interesse nesse tópico de hoje. Segundo, como eu falei, eu vou falar mais portuñol, eu vou falar... vou ficar tranquilo, falar devagar, para que dê para entender para vocês. Mas, Alex, fique aí atento, porque se eu esqueço uma palavra, ou estou precisando aí de um vocabulário técnico no português, você pode me ajudar, tá? Ok. Carlos deu uma introdução de mim, eu vou falar também um pouquinho mais. Meu nome é Johan, Johan Bertazzoni. Eu sou cerveceiro, engenheiro cerveceiro, graduado da Universidade Técnica da Múnich, Wayne Stephan, também sou bia-sommelier da Academia Dermans. Com o HBG, eu estou lidando com o mercado da cerveceria Kraft, ok? Onde o meu objetivo, ou visão principal, é trabalhar em conjunto com distribuidores internacionais, e também direito com cervecerias, onde o meu objetivo é mostrar a versatilidade das variedades do lúpulo alemão, não só para o setor ou estilos europeus convencionais, mas também para estilos modernos, com carga de lúpulo elevada. Ontem eu estive falando com alguns de vocês sobre variedades para o setor Kraft também, e a gente acha que as variedades do lúpulo alemão só estão aptas para fazer pils ou lagers, mas na Alemanha você tem uma gama de variedades que estão muito interessantes também para o perfil cítrico, frutal. É esse perfil moderno que os cerveceros artesanais estão também buscando em cerveças americanas, IPAs, ou também para fazer um dry hop. Então essa é a minha visão, é o meu objetivo na HBG. Hoje, vamos falar mais sobre o tópico de hoje. Vamos falar sobre um tema que está no mundo todo. Essa mudança climática, ok? Então, por razão do acoatecimento global, a gente na HBG, centros de pesquisa lúpuleiros, também estão repensando os objetivos de melhoramento das variedades. Então, a palestra de hoje é isso também, a apresentação das variedades, nossa resposta à mudança climática. Vamos falar sobre isso, os testes que fizemos na HBG, na planta de San Johan, de pesquisa, e depois o Carlos vai falar um pouquinho mais aí de sustainable hopping. Então, eu estava falando que a mudança climática não é uma coisa que eu estou inventando, tampouco é uma coisa do futuro, ok? É uma coisa que está sendo indiscutível. Aqui você pode ver um diagrama de linha onde você pode ver os últimos 30 anos como a causa do acoicimento global, as temperaturas meias em a janela do crescimento do cono, do lúpulo, onde é um período de tempo muito importante, um dos mais importantes para o lúpulo, foi incrementado mais ou menos uns 2 grados Celsius, ok? Isso também tem um impacto muito importante nas variedades do lúpulo, sobretudo essas variedades antiguas que não são sosteníveis ou resistentes a essa mudança climática. Então, é muito importante para nós, agora, o objetivo principal para o melhoramento das novas variedades tem que ser sostenível a essa mudança climática aqui, ok? Então, não é só mais que a gente está tenendo dias quentes, também, por exemplo, as precipitações também estão baixando, ok? Ou, por exemplo, a gente tem mais chuvas fortes, chuvas fortes, por exemplo, a absorção da água no lúpulo é inferior. Então, agora, vamos falar um pouquinho mais sobre perle. Perle é uma variedade aromática de lúpulo, é uma variedade que está no mercado cerveceiro há muitos anos já, mais de 40 anos cultivando, coletando essa variedade aqui, uma variedade de sua origem descendente da variedade inglesa Northern Brewer. Se falamos mais sobre seu uso no processo cerveceiro, a gente pode falar que perle é uma variedade de lúpulo muito versátil, ok? Se você utiliza perle na fervura meia ou na final da fervura, você pode utilizar perle para dar aroma na cerveza. Mas, nos anos de coleta bons, você também pode utilizar perle para dar amargor na cerveza. Uma coisa muito interessante e importante de falar sobre a variedade de perle é que perle é a número dois do cultivo alemão, ok? Então, ela representa uma área de cultivo muito, muito importante para a Alemanha. Com o 30% de todas as variedades aromáticas representam perle, é o que equivale a um 18% de todo o cultivo total alemão de lúpulo. Mas, então, vocês vão perguntar qual é a importância de substituir a perle. É isso que, infelizmente, essa variedade aqui não é resistente à mudança climática. É uma variedade que tem uma flutuação muito, muito grande nos anos de cultivo. Por exemplo, você pode olhar aqui um diagrama onde, vamos agora pegar uma olhada nos anos 2015 e 2016. 2015, na Alemanha, foi um ano muito ruim, temperaturas muito elevadas, poucas precipitações, e em 2016, um ano muito pouco. Então, você pode ver aqui a produtividade, quilogramas de lúpulo por hectare de cultivo ou alfa-ácidos que a perle deu. Então, você pode ver aqui que, em 2016, você vai ganhar mais do dobro da quantidade de alfa-ácidos. ok? Então, vemos aqui como a fluctuação de perle nos últimos 10 anos de colheita, de cultivo de lúpulo, tem uma situação muito elevada. Então, é por isso que o cultivador ou centros de pesquisa ou programas de melhoramento internos HVG estão procurando encontrar uma solução a esse problema aqui, ok? Então, nos próximos minutos eu vou falar para vocês nossa resposta a esse problema aqui, apresentando-lhes as novas variedades de lúpulo. Primeiro, o melhoramento, o objetivo principal do melhoramento de lúpulo trocou, mudou, ok? Antiguamente, somente a gente queria lançar ao mercado alemão, ao mercado mundial, variedades com um teor de alfa-ácido maior. Mas agora, o objetivo principal é o desenvolvimento de variedades sustentivas e mudança climática, ok? Mas, o que é essa variedade sustentável? Eu falei antes, aumentar produtividade com a utilização de menos fertilização e pesticidas, ok? Então, resistência a tolerância de doenças de lúpulo e variedades também estáveis a factores de estresse bióticos, por exemplo, calor e secas. A HVG está trabalhando já desde 2016 com um cultivador de lúpulo muito experimentado, que já tem muitos anos já fazendo o melhoramento de lúpulo. e agora HVG tem no portfólio, no pipeline, duas variedades que estão em processo de registro para lançar para o mercado cerveceiro, que vamos agora olhar. Mas, primeiro, eu tenho aqui um vídeo para vocês, para que vocês podam ver um pouquinho mais sobre o programa de melhoramento. Tem também sonido? Não? Acho que não. esse é Jacob Schau aqui, o cara que começou tudo. Esse é Florian, ele vindo aqui para o Brasil para fazer também uma palestra, ele é o Technical Manager, também está encargado do programa de melhoramento. Isso aqui são os cultivos das novas variedades, seu nome é Amira, vamos ver agora. Amira, 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 Eu vou falar mais sobre a mira agora. Ok, muito bem. Agora eu gostaria de apresentar-lhes as novas variedades. Vamos começar com a variedade Amira, ZS01. É a primeira variedade que vem do programa de melhoramento do HVG. Uma variedade aromática. Se você vê, olha a sua origem. É uma variedade com uma influência genética muito grande. Tem também origem não só alemão, mas também americano. Em sua sangue, em inglês, em russo. Se a gente fala mais sobre suas propriedades agronômicas, falamos que tem um crescimento muito vigoroso em anos bons de coleta. Pode ter uma produtividade a 3 toneladas de lúpulo por hectare. Essa variedade aqui, a mira, nós falamos que é muito tolerante também a calor e seca. E tem uma promessa de resistência a doenças de lúpulo também muito altas. Em seus valores analíticos, é uma variedade com um contenido de alfácido de quase 11% e um contenido teor de óleos de quase 2 mililitros por 100 gramos. Isso é uma coisa também muito boa que, em comparação, por exemplo, à perda, é quase o dobro da quantidade de óleos que você tem na perda. Se agora a gente fala mais sobre seus valores sensorais, você pode olhar que a mira tem um perfil clássico, ok? Com esses aromas típicos da perda, herbales, hop. Mas você também tem que conseguir ter umas notas cítricas aí, umas notas frutais, que também podem ser muito interessantes se você está fazendo, por exemplo, uma cerveça Lager e fazendo um dry hop e quer pronunciar o aroma lúpulo, é uma variedade ótima para isso. A gente já começou aqui agora a trabalhar em conjunto agrária para trazer as mostras e começar a experimentar com todos vocês com essa variedade, ok? Eu acho que, Alex, vamos atender hoje a cerveja feita com a mira? Sim? Ok, ótimo. Então, você pode experimentar também a variedade, não só que eu vou falar, mas também para vocês. Por favor, vá para nós, para a agrária, para o Carlos, para mim, e fale com nós o que vocês pensam sobre a mira para nós. Também é muito importante ouvir o feedback da cerveceira, ok? A seguinte variedade é... A gente ainda não tem um nome para essa, mas é ZS03. É uma variedade mais para o setor da cerveceira, cerveceiros que querem fazer um lúpulado mais elevado e querem fazer umas IPAs, Pay Lays, ok? É uma variedade de sabor especial. Em questão de seus aspectos ou propriedades agronômicas, a mesma coisa que a mira, uma variedade com crescimento vigoroso, boa produtividade, resistente e tolerante à mudança climática, à doenças do lúpulo. Seus valores analíticos, seu teor de alfa-ácido, mais elevado que a mira, 15%. Também um contenido de óleos interessante, quase 2 mililitros por 100 gramas de lúpulo. E em seus sabores sensoriais, você aqui tem um perfil moderno, né? Com sabores muito frutais e cítricos. A gente na HVG, depois de fazer sua avaliação sensorial, nós falamos que CSC3 tem um perfil muito a frutas tropicais. A gente fala de abacaxi, mango, mas você conhece. Para mim, por exemplo, é abacaxi, mas para ela é massa ou outra fruta. Então a gente na HVG gosta mais de dizer para os cerveceros, descriptores, frutales, cítricos, herbales, florales. É bom, isso é uma variedade que a gente está fazendo muitos experimentos, muitos testes para neipas. e ipas, ok? Agora, por exemplo, na CVC da Minneapolis, fizemos uma cerveza na ipa com Boston Beer Company, agora estamos trabalhando com Brudoc, utilizando essa variedade aqui para ressaltar esse perfil tropical, ok? Esse perfil moderno, que os cerveceros estão procurando nesses estilos de cerveza. Aqui também, Alex fez uma cerveza com esse ZS03. Eu espero que ele também tenha a cerveza hoje para você provar, experimentar essa variedade. Teremos três cervejas com esse lúpulo hoje, provavelmente ainda, ou no máximo amanhã. Ok, ótimo. Ok. A última variedade que eu quero apresentar-lhes é a variedade Tango. Essa não é uma variedade proveniente do melhoramento, do programa do melhoramento da KVG. É uma variedade proveniente do centro de pesquisa de Hull. É uma variedade onde a gente fala de multipropósito, dual purpose, ok? Uma variedade que também tem em sua origem sangue americana, uma boa mistura de sangue americana americana, com sangue europeia, a la tal tradición. Suas propriedades agronómicas, muito similares à Mira e ZS03. Em seus valores analíticos, um teor de alfa um pouco mais baixo. Uma coisa boa do tango é também a proporção, a teor de acumulonas, que é baixo. Isso também é boa para a qualidade de amargor em cerveça pronta. E o teor de óleos é uma coisa maravilhosa. Tem 2,5 mililitros por 100 gramas de lúpulo. Antes de falar sobre os valores sensoriais, por exemplo, aqui na HVG, Alex também fez essas cerveças com o lupulinator. Lupulinator é o produto que a HVG, o nome é para o produto de lúpulo, de lupulina enriquecida. Então, você tem tipo 90 pellets, um conteúdo de óleos de 1,8 a 2,5 mililitros. E se você enriquece, separa e fracciona a parte verde da planta, você consegue ter valores aqui de até 3, 3,5 mililitros de azeite por 100 gramas de lúpulo. Então, a gente está fazendo, utilizando esses produtos para fazer dry hopping ou para fazer cerveças com um lupulado alto. Em seus valores sensoriais, tango pode ter também o perfil clássico da perna, mas também, com esse conteúdo aqui de óleo tão alto, pode ser uma variedade boa para adições tardias, fazer dry hopping e ressaltar o perfil moderno da cerveça. Dependendo também, lógico, do tempo de adições. Ok, agora a gente vai falar mais sobre o teste, processo de fabricação. Foram feitas oito cerveças com quatro variedades de lúpulo, perle, amira, tango e PPV. Eu não vou falar o nome de PPV, mas PPV é uma variedade privada que também está salindo da Alemanha. A gente pegou essa variedade para fazer uma comparação de todas as variedades onde a gente vê óleo bajo a categoria de perle. Antes de falar sobre dosagem de lúpulo, falamos um pouquinho mais sobre o processo de fabricação. Fabricamos peilagers com um extracto inicial de 12 grados plato, uma mistura de malta de 95% malta-pilsen, 5% carahel, no mashing, uma infusão simples, lúpulo, vamos falar agora, o fermento, lager, lager 34,70, uma temperatura de fermentação muito baixa, a 9 grados Celsius. Nós, na HVG, o Centro de Pesquisa de São João, nós temos uma temperatura de fermentação muito baixa e depois, da primeira fermentação, a gente vai incrementar a temperatura para a maturação a 15 grados Celsius e vai controlando, vai medindo o diacetilo para quebrar o diacetilo. E quando a concentração de diacetilo chega por debaixo de 0.1 ppm, então a gente vai refrigerar o tanque para lager a 0 grados Celsius. Depois, fizemos filtração com Kisselgua. Ok, agora falamos mais sobre dosagem de lúpulo. A gente fez um dosagem igual em em bajo dosificações de alfa ácido. Então, você tem no início de fervura, para os quatro testes, a mesma quantidade de alfa ácidos foram dosificados. 6.5, 6.75 gramos de alfa ácido por hectolitro de cerveja. Lógico, você vai ter diferentes teorias de alfa ácido, então você vai dosificar menos ou mais lúpulo. Depois, para leite, para a final da fervura, foram dosificados 3.6 gramos de alfa ácido por hectolitro. Então, aqui vamos a tener dois testes. Primeiro, test, leite, e depois, dry. Então, o mosto foi dividido para leite, e depois, a outra metade foi utilizada para fazer dry hopping. Para dry hopping, a gente utilizou, dosificou, 250 gramos de alúpulo por hectolitro. Aqui vocês se podem perguntar, a gente que está aqui por segunda vez, terceira vez, se lembra das palestras de Andreas Gahr ou Florian Schull, a forma de fazer dosificações tardias ou dry hopping de HVG não está basada em dosificações de gramos por hectolitro. Por quê? O que acontece? Se você dosifica por gramos por litro e você tem diferentes quantidades de óleo, você vai dosificar mais ou menos óleos. Por exemplo, olha aqui a tango. Tango tem um conteúdo quase o dobro de perda então ao final se você dosifica por peso você vai dosificar mais óleo. É lógico que você vai ter um impacto sensorial diferente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quem está aqui dosificam lúpulos no dry hop por gramos por litro? Levanta a mão. Ok. E quem faz dry hopping só por óleos? Isso. Isso é uma coisa que você pode perguntar. Por que a gente fiz isso? Precisamente por isso. Para mostrar o que acontece se eu só dosifico por gramos por litro. Ok. Em os análises da cerveza lúpulos lúpulos foram feitas foram feitas análises de os metabolitos secundários de lúpulos. Os metabolitos secundários de lúpulos são compostos que a planta de lúpulos não precisa para seu crescimento. E sim, são os compostos essenciais importantes para processos cerveceiros. Aqui analisamos todos os compostos de amargor, óleos, polifenóis, em cerveza também, amargor, compostos aromáticos. E também fizemos análises básicas, extractos, alcool, pH. E depois uma degustação de cerveza com três esquemas de degustação, um discriminativo, outro descriptivo e outro também descriptivo para analisar mais o perfil do lúpulo. Eu vou explicar um pouquinho mais depois desses esquemas de degustação. Agora vamos começar com a avaliação do lúpulo em os compostos de amargor. Aqui você pode olhar que os alfa-ácidos, os compostos de amargor mais importantes, as humulonas, de perle muito inferior em comparação a mira, tango e PPV. Luego, se você olha aqui os compostos de beta-ácido, você pode ver que a tango tem um conteúdo muito interessante, muito melhor que perle. Esses aqui são compostos que a gente na HVG fala de compostos acompanhantes de amargor e se eles não se podem isomerizar, também são muito importantes para a qualidade de amargor. Aqui você pode olhar um estúdio que foi feito na HVG, uma regressão lineal, e você pode ver como a qualidade de amargor incrementa se você tem uma relação de beta a alfa-ácido maior. Então, isso é uma coisa que você também tem que tomar em consideração à hora de pegar uma variedade de lúpulo. Ok. Uma coisa muito importante quando a gente faz pesquisas de lúpulo ou também cerveza é HZI descreve o grado de oxidação de lúpulo. Então, tem uma influência muito importante no envelhecimento do lúpulo, ok? E sua qualidade de amargor. Então, para nós é muito importante quando fazemos pesquisas que os valores de HZI estão por debaixo de 0.35 pontos. Aqui você pode olhar, por exemplo, o que acontece se você tem já um lúpulo oxidado, como vai aqui a qualidade de amargor à medida que o valor de HZI incrementa. Então, os quatro pellets que foram utilizados para esses testes tiveram um valor de HZI baixo. agora eu tenho que falar a seguinte coisa. Os pellets que foram utilizados foram pellets da safra 2020, ok? Você pode olhar aqui a safra 2020 para perle, foi uma safra muito boa, temperaturas constantes, boa produtividade, bom teor de alfácidos. Mas, provavelmente, você pega, por exemplo, um perle de 2015 ou uma safra onde o contenido é melhor. Esses resultados aqui mostram ou vão mostrar as fraquezas do perle de uma forma mais forte. agora vamos falar sobre os compostos de aroma. Aqui, os compostos de óleos da lúpula é uma coisa muito bonita por um lado, mas, por outro lado, muito difícil de compreender. Nos compostos do lúpulo, não é como, por exemplo, a vanila. A vanila, você vai ter um composto químico, a vanilina, e se relaciona à vanilha. No lúpulo, você tem mais de 400 compostos que você tem nos óleos, e a gente pode analisar mais ou menos uns 50 a 60 compostos de aroma que vêm de lúpulo e são transmitidos na cerveja. Mas você vai também ter compostos que são metabolizados por la levadura ou são modificados, que faz a coisa muito, muito difícil agora de fazer pesquisa ou também de fazer análise. se vemos agora, por exemplo, o conteúdo de óleos do Amira Tango, eles têm um conteúdo de óleos melhor, mas não é só o conteúdo de óleos, senão é muito importante olhar a composição desses óleos. Você no processo cerveceiro vai ter compostos aromáticos que não são solúveis na água, na cerveja, no mosto, vai ter também compostos que sim são. Os primeiros grupos desse óleo aqui são o grupo de fracções de hidrogênio. Isso aqui, os monoterpenos e os esquiterpenos, onde você vai ter mirseno, beta-cariofileno e farneceno. Mas, esses compostos aqui, não são solúveis nem em água, nem em mosto, nem em cerveja, mas isso sirve para caracterizar a variedade. Por exemplo, tango tem um conteúdo muito elevado de mirseno. Por outro lado, perle tem o maior teor de beta-cariofileno e farneceno. Agora, a fracção mais importante do composto de óleos é essa fracção de oxigênio. Esses são os compostos que sim são importantes para adições aromáticas na final da fervura ou em bloco frio, em dry hope. Aqui, você fala de alcoóis de monoterpenos, linalol, geraniol e todos esses compostos que vão ser importantes para a biotransformação e os ésteres. Aqui, você pode ver um estúdio também de como influencia a intensidade de todos os compostos cítricos, frutais, florais no aroma de cerveja, se eu dosifico mais linalol em microgramos litro. Então, aqui, eu tenho que falar, se você olha aqui, o contenido da mira, tango e PPV é muito mais elevado que a perla. Então, essas variedades aqui novas têm essa característica dos lúpulos do novo mundo, ok? E não só podem ser também utilizadas para lagers, mas também para cervejas com uma característica mais aromática. Agora, eu quero falar um pouquinho mais dos polifenoles, mas antes de mostrar-lhes os resultados dos polifenoles no lúpulo, eu quero fazer um slide de teoria. O cervecero tem um preconceito dos polifenoles do lúpulo, ok? A gente pensa que os polifenoles são malos, causam astringência, problemas com filtração, mas os polifenoles do lúpulo, sobretudo os polifenoles com uma baixa molecularidade, com um de baixo peso molecular, podem ser muito positivos para a cerveza pronta. Por exemplo, aqui, se você aumenta a dosificação do lúpulo, você pode incrementar a sensação em boca, o corpo da cerveza, e você também pode ter uma melhor qualidade de margor, se você dosifica mais polifenoles. por outro lado, aqui, os cerveceros artesanais, você também está fazendo bites, naipas, cerveças onde vocês estão também buscando uma estabilidade na turbidez. Então, esses polifenoles, você tem também polifenoles que podem ajudar para buscar essa estabilidade na turbidez. Outra coisa que acontece é que nas cervecerias, a gente utiliza, por exemplo, PVA ou PP para estabilidade, mas eles removem todos esses polifenoles que são positivos também para a cerveza. Se você olha aqui a avaliação do lúpulo em questões dos polifenoles, a mira e o tango têm um conteúdo maior que perde. Você tem aqui os polifenoles de baixo peso molecular, por exemplo, a mira tem um conteúdo muito maior que perde. As prontocinadinas, por exemplo, sim, elas podem cansar a turbidez, elas podem formar com as proteínas da malte, esses complexos, mas também elas têm compostos antioxidativos que podem ajudar também para estabilidade de sabor na cerveza. Os flavonoides também muito importantes na mira maior que perde. Esses ambientes são compostos de baixo peso molecular, polifenoles, que podem ser importantes para o sabor da cerveza. Ok, agora vamos começar com os análises da cerveza, mas primeiro eu preciso de um traguito aqui. Eu não sei. Mas eu não acho que é possível isso. agora a gente vai começar a falar sobre a cerveza pronta. Se você olha aqui os resultados técnico-químicos, você pode ver que em todas as cerveças que foram feitas para o experimento, o teste de leite, a fluctuação foi muito pequena. Extracto, alcool, grau de fermentação, pH, CO2, é sempre mais ou menos igual. A gente pode falar que os testes são reproducibles. Mas agora vamos ver o que aconteceu com o experimento de dry hopping. Aqui você pode ver também que a fluctuação não é significativa, não é muita diferença. Mas, se você compara o leite com dry, você pode ver esse efeito de dry hopping, esse hop grip. Por exemplo, aqui, o extracto tem na meia 2.2 grados platos em dry, esse valor aqui incrementa. Essa segunda refermentação que você vai ter a causa das enzimas do lúpulo, que podem degradar dextrinas e fazer uma segunda fermentação, você pode olhar também isso aqui nos análises químicos. Outra coisa que acontece, vocês conhecem, se você faz dry hopping, o pH também vai incrementar. Ok, agora vamos começar com os compostos do margor. Aqui você pode ver também que a gente não tivemos grandes fluctuações em questão, por exemplo, da ibus. Aqui você pode ver também a composição dessas ibus, isomulonas, humulonas, humulinonas, huluponas. Uma coisa que passou aqui é que tango tem o maior conteúdo de humulinonas. Para a gente que não conhece, humulinonas são compostos de argor oxidativos, que eles também podem ser analisados com o teste de Ivo, o teste por espectrofotometria. Então, por isso, que aqui a gente tem um valor um pouquinho maior, um ou dois pontos mais, que a mira, por exemplo, por o contenido de humulinonas. Se agora a gente vê o teste dry, dry hopping, é lógico, se eu vou dosificar mais lúpulo, eu vou tener também um contenido maior de Ivo. Quando você faz dry hopping, as isomulonas, elas se vão degradar e vão tener um contenido menor, mas Ivo vão ser melhor porque você vai solubilizar humulonas, alfa-ácidos, humulinonas e huluponas. E você pode ver isso aqui, esses compostos aqui, que também podem ser analisados com o teste de Ivo. Por exemplo, Alex, você faz o teste da IBU, você tem uma espectrofotometria, você vai ter um comprimento de onda a 275 nanômetros. E esses compostos, essas substâncias de amargor oxidativas, também absorvem luz a 275. É por isso que quando você tem adições... Nesse caso, é a absorbância da espectrofotometria. Ah, ok, obrigado. Sim, é por isso que se você também tem adições de mais de um quilo por hectolitro de cerveza, você está fazendo uma neipa, por exemplo, e calcula 20, 30 unidades de amargor, e você vai fazer um análise espectrofotométrico, não vai dar 20, 30, IBUs, você vai ter 70, 80. Agora, os aqui você vai olhar os compostos que são solubles na cerveza, linalol, os compostos de fracção de oxigênio, linalol, geraniol, betacitronilol, e os esteres, aqui você pode olhar, por exemplo, geraniol, betacitronilol, e linalol, que os compostos de amira, tango, em PPV, são maiores que perle. Aqui, apesar de que a gente só dosificou um mililitro de azeite por se deu para alcançar sobrepassar o umbral de percepção. Por exemplo, isso acontece aqui na cerveza de leite, é maior. Você pode ver aqui, por exemplo, o conteúdo de betacitronilol, muito, muito mais elevado que perde. Isso aqui é uma coisa boa da amira, que amira, por exemplo, não é só um lúpulo, uma variedade que pode ser utilizada para amargor ou para aroma clássico, mas olha para que esse contenido de betacitronilol, essa biotransformação de geraniola, betacitronilol, compostos que têm essa característica de limão, cítrica, frutal. Olha aqui esses valores. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a avaliação sensorial. Existem muitos esquemas de degustação. Eu acho que é importante fazer uma descrição dos testes antes de mostrar os resultados. O primeiro teste que foi feito foi um teste triangular. Aqui você tem três copos, uma muestra é diferente, as outras são iguais. O degustador tem que dizer qual é a muestra diferente. Então, você... Minhas desculpas estão no alemão, mas dá para entender. Você tem aqui três números, você coloca aqui a amostra que você acha que é diferente, e depois você tem que dizer por que essa amostra é diferente. Sabor, olor, amargor, recência. E também tem algumas perguntas, por exemplo, qual é a intensidade, a qualidade maior ou menor das amostras? E qual você gostou mais? A gente pegou esse teste aqui para fazer uma diferenciação das variedades de lúpulo e se o degustador está em capacidade de conseguir perceber a diferença de perle versus amira, perle versus tango, e assim sucessivamente. Outro esquema de degustação foi de Elgué. Elgué é um dos esquemas de degustação mais utilizados no mundo cerveceiro, sobretudo nas cervecerias industriais. Aqui você vai ter um análise descritivo de todos os atributos de uma cerveza, começando por a parte óptica, color, depois a espuma, a retenção da espuma, depois a parte de color, e toda a parte de amargor. Intensidade de amargor, qualidade de amargor. E por último, a gente também pegou um teste de CMA. A HVG utiliza esse esquema de degustação para fazer avaliação sensorial em cervezas lupuladas, para fazer avaliação do aroma da lúpula na cerveza pronta. Então, aqui você vai colocar, analisar, avaliar os aromas a lúpula, intensidade, qualidade, e depois você vai ter uma descrição desses descriptores frutais, florais, cítricos, herbales e hopi. Ok, vamos começar agora com um teste triangular. Aqui você vai ver sempre a comparação de perle com a mira, perle com tango e perle com PPV, para olhar se existe algum tipo de diferença significativa nas variedades de lúpula. A primeira coisa que acontece, você tem aqui 17 avaliadores e desses 17 avaliadores em nenhum experimento se puderam encontrar algum tipo de diferença sensorial. Quando a gente alocou as mostras corretamente, foram evaluadas as perguntas qual foi a intensidade maior, menor, qualidade de amargor nas cervezas. Aquela gente preferiu na mira que perle tango foi igual e perle foi inferior ao PPV. Mas esses resultados aqui, a nível estadístico, não são significativos. Você pode olhar 3, somente 17 pessoas. Para avaliação sensorial, você tem aqui os descritores, aroma, sabor, sensação boca, resistência, e uma nota meia. Você pode olhar também poucas fluctuações, uma nota muito elevada em todas as cervezas, com uma fluctuação também não significante a nível estadístico. A preferência do panel de degustação foi a mira, mas eu vou repetir, não é a nível estadístico diferente. Aqui tem uma avaliação da qualidade e intensidade da margor. Intensidade, um perfil, um nível muito similar, igual que a qualidade. Isso aqui é o teste late, e o teste dry, aconteceu a mesma coisa. Você tem noitas elevadas, fluctuação baixa, qualidade de amargor similar, perda um pouquinho inferior da mira, tango e PPV, igual que sua intensidade. mais interessante agora é essa percepção de descriptores aromáticos com CMA, com esquema de degustação. E aqui você pode ver um diagrama de aranha, por exemplo, está aqui em alemão, desculpa, mas, hopfenwürzig, tonos ale lúpulo, grüngrássig é herbal, cítrico, floral e frutal. Então, você pode ver que no teste leite, a mira, tango, PPV, se tem esse perfil tradicional, mas você vai conseguir um perfil frutal, floral e cítrico, um pouquinho maior de perda. A mesma coisa também acontece no experimento dry. E aqui, nesses diagramas do aranha, você pode olhar o que acontece quando você faz essas dosificações de lúpulo por gramos litro. A próxima vez, se você conhece o número ou quantidade de óleo do tango, por exemplo, que é o dobro que perde, você vai conhecer que vai ter que dosificar menos. E para isso, reduzir aqui o perfil moderno da lúpulo. Aqui, vocês têm uma comparação perda versus a mira, onde você pode ver, a mira tem esse perfil clássico, mas também frutal. em dry hop, um perfil mais moderno do lúpulo do novo mundo. Tango tem um perfil mais equilibrado, né, em sua parte clássica, mas também um conteúdo de linalol, geranil, muito elevado, então você em dry hop vai conseguir esses tonos frutais, cítricos e florais. A mesma coisa aconteceu com PPV, PPV tem, por exemplo, um conteúdo de linalol muito, muito elevado. por isso que você tem esses tonos florais e frutais. Ok, para resumir, agora a gente mostrou para vocês que desde 2019 temos três variedades aromáticas em resposta à mudança climática, ok? Então, a gente fez uma comparação dessas variedades novas em comparação a uma variedade antiga, não sostenível à mudança climática, perde. Para resumir aqui, os metabolitos secundários do lúpulo, o teor de alfa ácido é muito maior que o de perda, conteúdo de óleo também, e as novas variedades têm em sua composição de azeite, essas fracções de oxigênio mais elevado para poder alcançar esse perfil mais moderno nas cerveças finales. As diferenças sensoriais a nível de avaliação triangular, não pudemos ter uma diferença entre perda, mira e tango, mas sim em sua descrição de compostos aromáticos. Então, agora eu vou ler isso aqui, esses testes mostram que as novas variedades tolerantes ao clima, como a mira tango, oferecem uma alternativa para as cervecerias em términos de margor e aromas, ok? E eles aumentam a segurança de abastecimento das cervecerias, ajudam a tomar as recetas mais sustentáveis e podem até tener um efeito positivo no sabor da cerveza. Agora, Carlos vai falar mais sobre sustainable hopping. Muito obrigado. Obrigado. Aqui também, você pode olhar um pouco mais sobre nossa literatura, em nossas publicações nas revistas cerveceras. Agora, você não contou a piada do cara que queria fazer cerveja boa sem lúpulos da KVG, não é? Tem que ser. Pessoal, depois de tantos PPM de Linalol e Gueraniol e tudo aquilo, vocês veem Lúpulo, por sorte, realmente é uma matéria-prima muito complicada. A parte de toda aquela parte de aplicações, temos todos os retos que vêm na área produtiva. por isso é muito interessante, porque as duas coisas estão bem interrelacionadas. Se você não tem uma aplicação correta durante o processo de crescimento da planta, todos aqueles compostos que o Johan estava falando se veem totalmente alterados. Então, a palavra sustainability hoje em dia já está sendo utilizada para todo, desde chiclete até fraldas, tudo tem que ser sustentável. Mas, o que entendemos nós por sustentável em Lúpulo? Tem duas coisas, tem a sustentabilidade, por um lado, da planta, a planta, se temos as variedades corretas, não necessariamente, isso significa que tengamos as condições ou os produtores corretos que realmente garantem que essa variedade ou que esse produto vai estar aí não só nos próximos cinco, dez, treinta, se não cem anos para frente. Então, gostamos de fazer essa diferenciação, qual é a parte de sustentabilidade feita desde o ponto de vista agronômico, mas também essas mil cem famílias que nós representamos, eles são aqueles que realmente, e na Alemanha estamos cultivando Lúpulo desde há mil duzentos anos, assim que temos mais ou menos alguma coisinha de know-how em questão de sustentabilidade, temos credenciais que falam por si mesmos. Hoje, eu só quero dar rapidinho uma ideia geral, porque a sustentabilidade está sendo focada com muita força a tudo aquilo que é a geração de CO2 dentro da cervejeria. E para vocês tiverem uma ideia de qual é a contribuição do Lúpulo com o Carbon Footprint, eu peguei um par de slides aqui para explicar quais são os fatores principais, onde temos que realmente nos enfocar e quais são as questões que são mais bem simbólicas. Então, esta parte aqui, muitos dos cervejeiros artesanais, tarde ou temprano vão ter que responder ou se comparar com as cervejeiras de grande porte que têm um exército de gente que já está se tornando a investigar qual é esse Carbon Footprint. Eu quero falar aqui para, no caso que vocês já estivam fazendo esses estudos ou tenham alguém que queira fazer essas perguntas, da parte do Lúpulo, qual é essa situação. Eu trouxe, nós temos nosso repórter de sustentabilidade que você pode descarregar da internet, da nossa tela da HVG. Eu trouxe um par de exemplares impressos que eu vou colocar logo lá na mesa se vocês quiseram tomar. Então, como falei, sustentabilidade está no DNA daquilo que nós fazemos do Lúpulo. Esses 1.200 anos já falam por si mesmo. E as cooperativas, como vocês veem aqui na Agrária, têm uma ideia diferente de como adressar todo o sistema do negócio. Então, não é só o EBITDA aquilo que nos leva a falar, senão são as vidas das famílias e o Lúpulo realmente é parte da família daqueles que cultivam Lúpulo. Então, é parte da nossa corporate identity e quem conhece os produtores hoje em dia, quase que a metade do do trabalho que eles fazem é lidiar com todos aqueles com a legislação que está continuamente mudando. Na Alemanha temos a legislação europeia, legislação nacional, essa legislação depois se divide à estadual e todas aquelas questões que estão relacionadas com esses três focos de sustentabilidade à parte econômica, à parte social e à parte ecológica. Vocês podem se imaginar, esses são livros e livros de leis. Quais são nossos goles como HVG no momento desse ponto de vista de sustentabilidade? Ok. Em princípio, estamos procurando, estamos vendo que a consolidação da indústria lupuleira é uma questão que vem acontecendo quando a cooperativa foi fundada no ano 53, tínhamos 10 mil cooperados e agora temos 1.100 cooperados. Então, essa mudança, as famílias cada vez cultivam, têm maiores cultivos, ainda assim, o cultivo promédio na Alemanha são só 20 hectares, também não é muita coisa. Então, ainda trabalha toda a família em conjunto e nós temos que fazer muitos esforços e, por isso, grande parte dos lucros que a cooperativa de Venga se utiliza para fomentar essa consolidação e para garantir que as cervejas que vocês estão fazendo vão atender o lúpulo daqui a 100 anos para frente. Essa consolidação faz também que nós estamos invertendo naquilo que o Johan estava mostrando, a introdução de novas variedades. Queremos também que as donas do negócio, normalmente em uma fazenda de lúpulo, não aconteça nada sem que a mulher fale amém, vamos fazer desse jeito. Mas até agora, sempre, os homens que são os que fazem o trabalho pesado, estavam sempre em uma parte muito prominente, mas as mulheres fazem todo o trabalho administrativo, toda a parte de conseguir a mano de obra, toda a parte legal, parte de impostos. Então, isso é uma parte que a cooperativa está fundando agora para capacitar mais as esposas dos cultivadores e, claro, as futuras gerações na agricultura. Também no lúpulo temos o problema que para as crianças o trabalho do campo, se não está bem remunerado, e isso é parte da sustentabilidade, não está garantido que os filhos dos cultivadores hoje, se eles não venham em um futuro no campo, que eles vão continuar. A região onde estamos na Alemanha tem 3% de desemprego. Você pode falar que tem emprego total. Então, os jovens têm muitas alternativas e temos que fomentar, fazer atrativo para eles continuar cultivando lúpulo. 100% de nossos cultivadores queremos que sejam parte do assessoramento de sustentabilidade até o ano 2025. Quer dizer que queremos que todas as granjas, todas as farms que produzem lúpulo estejam certificadas segundo o sistema de sustentabilidade. Voltando para aquele foco de CO2, eu vou colocar aqui umas lâminas rapidinho somente para ressaltar as greenhouse gas emissions. As cervejerias, isto é um promédio através da indústria cervejeira, vocês podem ver aqui que a maior parte vem do mercado dos materiais de empaque ou o resfriamento do produto na área de venta joga um papel importante. Logo, as operações ou tudo aquilo que é fazer cerveja, mas a agricultura também joga aqui um papel importante. Dependendo de quem você pergunta, se você faz um análise desse aqui, eu me vou ajudar com a data que publica Heineken. Heineken é uma das cervejerias que realmente é pioneira dentro de todo esse aspecto de sustentabilidade e de avaliação, não só do seu two footprint, mas também de verdade colocar importância na sustentabilidade da produção agrícola. Por exemplo, no ano de 2020, eles estavam declarando que das 17,7 milhões de toneladas de equivalentes de CO2, 28% no caso deles vem da agricultura. E se você faz o desglose por quais são os produtos agrícolas que estão aqui em questão, você vê que em princípio tem a cevada, tem o maiz, logo tem o açúcar, tem o sorgo, isso deve ser das operações na África, e aqui pequenininho, aqui uma dessas faixinhas aí é o lúpulo. Por que as cervejarias estão colocando muito esforço aqui e não tanto no lúpulo? Porque aqui realmente é onde você pode fazer uma diferença. Das datas mais novas, daquilo que a cervejaria como tal é responsável, isso é aquilo que se chama, você sabe que estamos dividindo isso em scope 1, 2 e 3. O scope 1 e 2 são aquelas coisas que você realmente vão por conta sua dentro da cervejaria. Neste caso, o Heineken fala que só 10% de todo aquele CO2 que eles geram, se gera durante o processo de produção da cerveja. Esse 23% que vem da parte nossa da agricultura e logo scope 3, tudo aquilo que acontece logo que o produto sai da cervejaria. Fazendo um análise do Life Cycle Impact da Associação de Cervejeiros da Grã-Bretanha, aqui podemos ver uma situação similar, onde eles analisam a contribuição de CO2 dos materiais, das matérias-primas e dos auxiliares nas emissões. Aqui você pode ver se você toma só a contribuição da matéria-prima e os materiais auxiliares, a cevada amalteada joga um maior papel, logo tem todos aqueles aspectos e aqui temos de novo lúpulo, com 0,3%. Então, ainda nós, como lupuleiros, estamos um pouco fora do foco das cervejerias, mas também temos um papel importante. Esse 0,3%, eu vou demonstrar aqui também, para as cervejerias artesanais, pode chegar até um 5%, dependendo da quantidade de lúpulos que vocês docem. Então, onde de verdade temos as questões que impactam. Se nós vemos aqui, estes números aqui, é um análise dos quilogramos de CO2 equivalentes por hectare para uma variedade promédio, neste caso, na variedade de amargor. E aqui vocês podem ver que as maiores contribuições vêm do adobo, da fertilização e logo da energia que você utiliza para dos tractores e para a secagem, que é realmente aquilo que grandemente impacta. por hectare podemos falar que temos em torno de 6 toneladas de CO2 equivalente ou, neste caso, para esta variedade um promédio de 3, 86 quilos. Se desglosarmos isso, por exemplo, comparando um Hércules com Perle, aqui vemos estas faixinhas são, de novo, todos os diferentes aspectos que jogam um papel dentro da produção de lúpulos e aqui podemos ver que uma variedade Perle tem um carbon footprint de 4,33 quilos e uma variedade Hércules de 3,62. Então, realmente, não é muita coisa aquilo que você vai se ahorrar em questão de CO2 mudando de uma variedade para outra porque são estas questões, esta energia, temos que evaporar de 450 quilos de lúpulos úmidos, temos que evaporar 350 quilos de água e isso temos que fazer de qualquer jeito, não temos como evitar isso, é uma questão energética e estamos procurando meios para mudar isso de combustíveis fósseis de combustíveis fósseis a energia renovável. Aqui, estes bolinhos simplesmente são aquelas faixas que tínhamos lá atrás só para exemplificar que entre as variedades Hércules e Perle, o porcentagem varia um pouco mais toda esta parte energética, é aquela que joga um papel bem importante nesse CO2 footprint. Agora, vamos ver o processo completo até que aquele lúpulo chegue em contenedor até a costa aqui brasileira. Aquilo, como eu falei, o Scope 1, é aquilo que realmente se genera da atividade econômica, por exemplo, neste caso da HVG, estas 120 toneladas equivalentes de CO2, para mais ou menos 13 mil toneladas de lúpulo que nós movimentamos. 90 toneladas vêm de todas aquelas energias que nós compramos, que não somos completamente diretamente responsáveis, mas aqui vocês veem que são estes dois factores aqueles que realmente jogam um papel importante. Então, nós poderíamos fechar o escritório e não iria trabalhar mais que isso é assim como eu acho bem engraçado quando a gente vai aqui na churrasqueria, tem essas pessoas que comem 3 quilos de carne com 10 mil calorias e depois colocam adoçante no cafezinho. Então, nós temos que nos concentrar não nesse adoçante do cafezinho, mas realmente aqui quantas lonjas de picanha você está comendo. em total, vocês viram que o lúpulo em flor tem em torno daqueles 3,80, 4 quilogramos, então a contribuição que vem tanto do processamento como o scope 1 e 2 da toda a geração de fazer que esse lúpulo chegue aqui é relativamente ou tem pouca importância em comparação com o CO2 que generamos no campo. Também sempre existe a ideia de que na parte de sustentabilidade a questão de transporte joga um papel muito, muito importante. Aqui podemos analisar que desse carbon footprint Telescope 3 o transporte de lúpulo interno até as fábricas e logo externo até nossos clientes representa um 2% do CO2 total que nós geramos do carbon footprint. Então destas mil toneladas das 53 mil em total 1,8% é o papel que o transporte joga. Por que é tão pouco? Justamente porque nós temos através da compactação de lúpulo da transformação para pellets e para extracto temos que transportar menos volume para transportar maior quantidade de lúpulo. Agora estamos exportando lúpulo a mais de 110 países. E aqui para terminar baseado também nos dados da Heineken vendo também o Life Cycle assessment das cervejarias na Inglaterra. As cervejarias estão entre 50 e 100 quilogramos de CO2 por hectolitro dependendo do tamanho e dependendo das medidas que estão tomando e de onde provém a energia. A ideia naturalmente das cervejarias é descer toda aquela parte por aquela que eles são responsáveis a zero e trabalhar com os fornecedores para que o resto também desça e alcançar se for possível um carbon footprint. O menor que seja possível naturalmente a meta agora todo mundo fala de zero mas para ser zero realmente tendremos que fechar tudo. aqui podemos ver os gramos de CO2 equivalentes se você está adosando 50 gramos de lúpulo por hectolitro baseado nestes dados promédio estamos falando que baseado nestes números um 0,33% do seu CO2 provendria do lúpulo. Aqui isto que falei anteriormente se você é uma cervejaria artesanal e está adosando 800 gramos ou um quilogramo de lúpulo aí você se tudo isto assumindo que todas as outras questões são idênticas estaremos falando de um 5% do carbon footprint. Então isto simplesmente este sistema toda esta questão de sustentabilidade realmente é um livro de 500 páginas isto era simplesmente para começar a dar uma ideia daquilo que está acontecendo tanto na indústria de lúpulo como nas cervejarias que é aquilo que estamos investigando agora com relação ao carbon footprint e tarde ou temprano essas vão ser perguntas que não por o facto de vocês serem cervejarias mais pequenas vocês não vão ser também confrontados por seus clientes ou pela mídia ou pelos políticos. Então qualquer dúvida que vocês tiverem nessa relação sobre o lúpulo por favor voltem para nós que com prazer podemos desglosar isso com mais detalhes se for necessário. Obrigado. pessoal temos agora alguns minutos para perguntas para quem tiver dúvidas Bom dia meu nome é Noemir Antoniaz sou da cooperativa agrária e eu gostaria me gostaria de volver a Johan você tem que tentar falar tão devagarzinho quanto que nós tá Eu falo em espanhol portuñol Me gostaria de volver ao tema de com Johan de cambios climáticos Então temos isto é um tema muito complexo e apenas me gostaria de saber se se as principais interferências dos cambios climáticos seriam no cultivo em termos de produtividade do lúpulo desenvolvimento das plantas no campo ou se as principais interferências seriam na calidad bioquímica dos componentes grandes em termos de rendimento em cultivo quilogramas de alfácido por hectárea tanto como em cerveza de hecho ahorita en HBG acabamos de sacar un estudio também já vendo a parte de calidad en lúpulo como afecta o cambio climático a esas variedades alemanas en todos seus compostos de metabolitos secundários e aí o que decimos é que por exemplo os compostos de amargor os alfácidos os aceites também são afectados por sequias por temperaturas elevadas então em Alemanha estamos obrigados a reducir o uso de pesticidas por exemplo e como podemos fazer uma variedade também resistente a isso ou seja também a enfermedades por exemplo do lúpulo utilizando menos para manter esse output final esse rendimento e também sem afetar a qualidade no processo de cerveza ou seja a qualidade do lúpulo todos entenderam o espanhol se ficou alguma dúvida dá para mudar para cambiar para portuñol de novo também a situação dos câmbios climáticos quizás muitos dos cervejeiros que começaram já faz poucos anos não têm experimentado não têm vivido safras realmente ruins realmente com problemas tanto na qualidade tanto com a quantidade a situação do câmbio climático também implica que vocês dentro da área de produção têm que mudar sua estratégia porque vocês por um lado querem garantia de suministro até agora vocês deixam essa parte de garantia de suministro do lado dos seus fornecedores mas lúpulo só se produz uma vez no ano então se quizás até agora alguns estavam acostumados só pegavam o telefone e falavam me enviam 30 quilos daquele e 40 quilos do outro tem anos onde aquilo não acontece porque o lúpulo não cresceu isso que significa que vocês têm que ter outras estratégias tanto de estocagem como de alternativas de lúpulo então o que acontece se a variedade A ou B não está disponível qual é o seu plano B vocês têm que agora também dentro da parte da dosificação de lúpulo ter um plano B na parte de estocagem tanto com bom será que eu posso fazer minha IPA se não tenho o cascade será que eu posso fazer com a mira por exemplo é bom fazer os testes no momento que vocês não estão pressionados para que quando venga a situação crítica já as cervejarias estejam preparadas mais alguma pergunta Boa tarde bom dia perdão a minha pergunta aqui no Brasil a gente tem uma cultura de reciclagem muito grande é um país que recicla bastante e um dos meus principais pedra no pé é o pacote de lúpulo porque ele não é reciclado existe alguma alternativa para mudar isso vocês estão pensando em mudar o pacote de lúpulo de vocês para a gente poder reciclar aqui no Brasil em realidade não compreendo porque os pacotes de lúpulo como nós utilizamos sejam as latas como as folhas laminadas pelo menos na Europa elas podem ser recicladas e se você vê elas tem um simbolinho que tem como um triângulo de reciclagem não sei se mas são as folhas de lúpulo deve ter algum procedimento para reciclarem elas aqui no Brasil porque em princípio são as mesmas bolsas que tem de chips e de salgadinhos só que são mais grossas e que a barreira de oxigênio de alumínio é mais forte para evitar o impacto no lúpulo deveria em algum procedimento porque todas aquelas outras coisas também tem que ser recicladas supongo e são recicladas na Europa e que supongo que aqui também em Brasil deveria existir essa possibilidade mas podemos investigar isso porque as empresas que fazem esses laminados para nós são cervejas que o lúpulo é uma parte muito pequenininha do negócio delas então eles exportam esses produtos para o mundo inteiro e a questão de reciclagem supongo que deve ser um tema que de alguma maneira já tem que ter sido abordado aí vou procurar essa informação Bom dia a todos eu sou o Roger da TENX de São Roque e falamos aí de variações climáticas de adaptações de lúpulos em diversos diversos lugares com temperaturas diferentes e o Brasil ele tem muitas temperaturas tem várias regiões com temperaturas diferentes e o Johan os dois e Carlos vocês acreditam que o Brasil pode ser um refúgio para plantar esses dois tipos de lúpulos que vocês citaram? olha em Brasil você esculpa no chão e alguma coisa cresce a fertilidade que você tem aqui é incrível eu não quisiera me adelantar a discussão que vamos atender na sexta-feira sobre as possibilidades de cultivo entre Brasil e Alemanha e as experiências que já existem mas a partir do mês que vem tem um monstro marino que evita que circule tráfico entre Europa e Brasil aí vocês não vão ter outra alternativa que começar a cultivar aqui a planta cresce como tantas outras coisas é uma questão que vamos adressar tem certas características tem tem razão por a qual nós na Alemanha não somos grandes produtores de cítricos nem de mangos nem de laranjas porque as condições climáticas lá não favorecem certo tipo de plantas de um modo que seja viável e competitivo industrialmente tem 45 países no mundo que cultivam lúpulo não é que a Alemanha seja o único campeão mas 40% do lúpulo que se utiliza no mundo é cultivado na Alemanha então depende de muitos outros factores mas sem dúvida se tiver algum algum driver que não só seja desde o ponto de vista de marketing mas de verdade de necessidade de produção local como surgiu na Sul África quando eles estavam com o sistema de apartheid que estavam bloqueados com embargos econômicos eles tiveram que começar a cultivar lúpulo lá porque não tinha como fazer cerveja de outro jeito então não eram as condições óptimas mas não tinham alternativa então essas são questões que todas tem que ser balanceadas e aí